Olá, pessoal! Décima terceira aula do curso de SES e hoje a gente vai continuar com as diretivas de controle e vamos ver as diretivas de loop, as diretivas de iteração. Então, vamos começar pela for, que já está aqui no nosso slide. Ela é assim, você vai colocar um for, uma variável que vai ser utilizada para ser iterada, o from, que é o valor que vai começar a nossa variável i, e esse true, que vai ser o valor final da nossa variável i. Então, o que ele vai fazer aqui? O loop vai começar com o i valendo 1 e aí ele vai colocar essa classe item e vai concatenar com o valor de i, que vai ser 1, e depois ele vai fazer o id de 2m vezes 1. Então, ele vai colocar item 1, o id de 2m. Na segunda repetição, i vai valer 2, então ele vai fazer item 2, o id de 2m vezes 2, vai dar 4m. E assim por diante. Então, vamos ver um exemplo prático do for. For, for, variável i, from, 1, 2, 3, e aí ponto item, traço, interpolação de i, o id de 2m vezes i, então vamos lá, salvo, vamos ver o que gerou. Aí tem 1, 2 e 3 com os valores que a gente esperava. O for, ele pode ser utilizado com esse true ou ele pode ser utilizado com o true apenas. A diferença é que assim, quando a gente coloca o true, ele vai do 1 até o último valor que a gente colocar. No caso do true, ele desconsidera a última iteração. Então, aqui seria assim, de 1 até que o valor seja igual a 3. E no caso do true seria de 1 até que o valor seja menor do que 3, ok? Vamos dar uma olhada aqui no true, salvo sem problemas. Então, ele fez só o item 1 e o item 2, ok? É isso que a gente tem para ver sobre o for. Vamos para a nossa próxima diretiva de iteração, que é o it. A it, ela sempre vai trabalhar com listas. Então, a gente tem aqui a diretiva it, uma variável animal, que vai ser utilizada na iteração, in e a nossa lista, no caso, uma lista de string separada por vírgulas. Então, o que vai acontecer? Para cada item dessa lista, ele vai adicionar na variável animal e vai executar o código que vem logo abaixo. Então, vamos lá. Começa com animal valendo puma, então ele vai vir aqui. Vai fazer a interpolação da variável animal com icon, e vai colocar background image igual a esse caminho das imagens interpolado também com o valor de animal. Então, vamos lá. Para animal valendo puma, o resultado vai ser esse. Segundo item, cslug. Então, ele vai fazer o mesmo processo até que acabe a nossa lista. Vamos dar uma olhada no exemplo prático disso aqui. Vamos lá. Variável it, animal, in. Aí, vamos lá. Dog, cat, fish, bird. E aí, ele vai fazer aqui um ponto. Animal. Traço o ícone. Vamos lá. Vamos lá. Salvo sem nenhum problema. Então, ele fez lá. Dog icon, cat icon, fish icon e bird icon. A gente podia também colocar isso aqui dentro de uma variável. Então, animals. E aqui a gente cria a variável animals, igual a essa galerinha aqui. Sem problema nenhum. Ele vai compilar do mesmo jeito. Vamos lá. Esse primeiro erro aqui é porque eu tinha salvado e não tinha criado a variável animals ainda. Vamos ver o que deu. A mesma coisa, ok? Esse é o nosso segundo tipo de loop. Essa lista, ela podia ser uma lista de números, uma lista do que vocês quiserem, que funciona também. Tá bem? Vamos para o terceiro tipo de loop, que é o while. Vamos lá. O while, ele vai executar enquanto a nossa expressão for verdadeira. Então, a gente tem aqui uma variável i com o valor de 6. Enquanto o i for maior que 0, ele vai executar essa nossa variável. Aqui a gente está decrementando, né? Então, vamos lá. A gente coloca a robo while, a nossa variável, a nossa expressão, enquanto i for maior que 0. Então, aqui ele vai colocar item interpolado com o i. O id vai ser 2 vezes 2m vezes i. E aqui embaixo, o que ele está fazendo? Ele está reatribuindo o valor de i, né? Então, vai ser 6 menos 2. Então, a primeira vez que ele rolar vai ser item 6 é igual a 2m vezes 6. Então, vai dar 12m. E aqui ele vai decrementar. Então, vai ser 6 menos 2, que vai dar 4. Então, na próxima vez, o i vai valer 4. Aí, ele vai fazer item 4. O id é igual a 2m vezes 4 e vai decrementar. E daí, quando o i valer 2, ele vai vir aqui e vai fazer i maior que 0, porque i vai valer 2. Vai realizar todo esse processo. E aqui vai fazer 2 menos 2, que vai dar 0. Então, vai acabar o nosso loop. Vamos ver isso na prática. Então, vamos lá. Aqui, a variável i igual a 6. Aqui, a gente faz o while i menor que 0. Maior que 0, né? Ponto item concatenando com a variável i. E aí, o widget vai ser igual a 2m vezes i. Ah, não esqueça disso aqui. Se você estiver fazendo esse exemplo de enquanto o i for maior que 0. Porque se você não decrementar, ele vai ficar rodando para sempre. Pode ser que traga o seu computador, tá? Então, não vai esquecer disso aqui. Então, vamos lá. Enquanto o i for maior que 0, ele vai concatenar aqui, né? Interpolar a classe item com o valor de i. E vai atribuir o i de 2m vezes i. E é igual a i menos 2. Ele vai decrementando. Vamos ver aqui. Salvo com sucesso. E aí, ele criou aqui. 6, 4 e 2. É assim que funciona o while, ok? Então, a gente tem essas três diretivas de iteração, que são a for, a it e a while. Então, essas são as diretivas de controle que a gente tem, né? A aula passada, vocês viram a if e a else. E agora, vocês viram todas de iteração. Agora, as funções e os mixings de vocês podem ficar muito mais legais com essas diretivas que nos dão algumas funcionalidades bem interessantes, tá? A aula de hoje é essa. Não temos exercício, só na aula que vem. E é isso. Até mais! E aí, nós vamos fazer... E aí, nós vamos fazer... A CIDADE NO BRASIL